Música Boas manos daqui Fred da Tecnologia com um grande vídeo hoje Resident Evil 7 The Beginning Hour Vamos jogar uma teca maninhos Já de seguida né Já aqui apanhar um cagaço já estou a ver Ok não vamos ter português né Olha 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 Subtitles em português já não é mau Ok vamos embora eu pressiono qualquer botão Resident Evil 7 The Beginning Hour Saia da casa Oh Já estou a ouvir as cenas Resident Evil mano Quando eu vi a apresentação do jogo não diria que era Resident Evil Depois de mostrar o nome do jogo todos ficámos espantados não é Eu esmagarei nas pedras Bruto Bruto a monte Já está a ser creepy Já está a ser creepy porque esta casa What the fuck man Televisão Temos aqui um videozinho Ou se ainda não tem uma fita de vídeo ok Vamos lembrar disso Vê se encontra alguma cassete de vídeo E depois voltamos aqui E depois voltamos aqui para pôr né Olha lá não sei se é boa ideia tocar nisto Vamos tocar piano Vamos tocar piano Espantar o Oh boy Não gostei nada disto Se não quer que eu toque piano Ok Mexi deste quarto ainda não Ainda não se calhar Falta aqui um disjuntor qualquer é isso Que é o de Das escadas Um fusível Um fusível Seringas e cucaraças Oi Estou a ver alguém a andar meu Quem está ai meu Avar a porta Ai mãe acaba já Acaba já Quem é que anda aqui a andar que eu ouvi Ai 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 Então fecharam esta porta Estavam a tentar abri-la do outro lado esta Ai mãe nem gostei nada disto Bom esta já está fechada né Olha vai lá não está Ok 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 Este espelho não dá para ver nada O que é que estou a ver dos barulhos meu Este quadro também não dá para mexer Vou levantar é Parece que não O que é que temos aqui na dispensa É isto É um boneco meu Pendurado por uma perna Uuuu É pois É da bonecos pendurados Qual é que é a cena disto Não temos mais nada aqui Vamos embora Como é que querem sair da casa isto está tudo destrói Ok chegamos a cozinha Vamos andar para sair lá para fora Vamos andar para sair lá para fora Olha isto de baixo Isto agora é que eu descobri What the fuck man Isto é cheio de barulhos estranhos por todo lado meu Por esta casa maluca Deve estar Deve estar aqui umas cervejas frescas com certeza Até não vês Então é claro Fecha isto meu Fecha mesmo Que cheirete Aqui dentro também deve estar Isto é o que é um pássaro morto Fecha esta porcaria meu Fecha isto tudo What the fuck Olha eu juro que estou a ouvir Pegadas Passos muito perto Que a água não sequer deve funcionar não é Então vem castanha Ela estava era ligada Olha aqui Deixaram os restos Ah vamos abrir isto também não é Eu não sei para que é que abri isto Estava à espera do que De um resíduo aqui à portuguesa todo bom Epá este não dá para fechar olha Tô com uma barata na mão O que é que temos aqui Tem uma fechadura pequena Não que esta tem uma fechadura Mas pessoal agora que Oi man quem que anda ai Pessoal agora que me está a deixar abrir as gavetas Põe-me só esta Oi Pessoal eu que anda aqui à porrada com as cadeiras O Tomás está com isso Eu acho que é mais isso Ok não dá para ver mais gaveta nenhuma Atão foi mesmo só aquela ali É Creepy Very creepy Outro armário mas também com fechadura Está acorrentada Ah não tem fechadura Ai agora não fui eu Ai minha mãe Tem que arranjar um machado ou qualquer cena para partir isto Que isto não tem que adiar Como é que eu vim parar aqui já agora Ainda não explicaram isso né Os quadros estão todos voltados ao contrário ou para baixo Quase todos Quase todos já O que é isto Ai o que é isto Ai são moscas Dread está alguém a me observar Esta porcaria é o que mano está cortado ao meio ai mané olha olha mas isto aqui vai dar para abrir corrente tal e qual cortador de vergalhão WTF isto cai de onde maluco olha de onde é que este boneco maluco não vi sem lado nenhum ai agora posso equipar isto é o que é não é isto que eu quero fazer eu quero fazer o que equipar ela não não estou a perceber ah mover ok para aqui estou carrego para a esquerda ficou isto na mão não me parece precisa de uma chave para sair muita chave muita porcaria vou embora daqui que isto é só moscas vou tentar abrir isto selecione o item para usar é este mesmo que ching olha a cassete filmagem casa abandonada ah isto nem é bom uma filmagem da casa abandonada vamos embora vamos lá ver a cassete é isso bora lá depois já vamos lá acima tred moscas oi moscas oi ó oi 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 O que é isto? Tão! Vamos andar aí um cão? Dá para aí um cão raivoso, mão! Ok, vamos lá ver esta porcaria desta K7, coisa boa não deve ser! Vi este armário aqui, vi este armário? Epá! Os barulhos, meu! Não sou vocês que moravam aqui, hein? Hum... Ah bem! Filmagem casa abandonada, uma fita de vídeo com filmagem casa abandonada. Duvem 1 de junho escrito na etiqueta. Ai mãe! O que é que temos aqui, mão? Nada? Quem é que são estes? Ei! Eu só trabalho com profissionais. Falando de que. Tenho certeza que o som está certo esta vez, não quero repetir o Amarillo. Isso foi dois anos atrás. Eu não faço ADR. Esse é um programa para matar o homem a focar. É o que é que se passa aqui? Estou a controlar o homem da câmera. É, de novo? Só que não fique sempre... É como se fosse o cara que estivesse a filmar agora. Isto é tipo um programa de espíritos não? Caçar espíritos a uma cena assim E agora estou a fazer... Agora sou como se fosse o cameraman desta porcaria Estou lá a ver isto Já depois disto ter acontecido O que é que vai se passar aqui? Aqui é apanhar as vossas faces Estão a rodar? Ok, vamos lá Sempre a filmar Vamos lá Fale Está fechado Depois de você Vamos lá ver o que é que se passa aqui Humm entramos por este lado Ainda não está aqui os bichos cortados ao meio Ainda não está aqui os bichos cortados ao meio O que é a prep? A casa de foda, o som de foda? Uh, está assustado? Ainda não está aqui os bichos cortados ao meio F***-me Como foi um anker, sabe? Um sub-weekend Pete, não anker O que é isso? Nada O que é a história Andre? Abandoned farmhouse Missing family Fale place suspected The usual How long did you say this place has been abandoned? Espera ai Eu cheiei a cassete aqui neste armário Clancy Get a shot of this Let's make a great cut away So uh Hillbilly Joe and his family go missing Not Hillbilly's and Bakers Jack and Martin Baker And they were quiet Not baraters desta vez A lot of bad rumors about their son Lucas Bad seat apparently Não se vê nada malucos Ah s*** O que é que foi? I knew i should have wore my good shoes Oh s*** Oh s*** Glad i had my shots Although This make a great backdrop Andre Andre What do you think? Andre 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 Clancy You see where Andre went? What? Where is he? On fucking believable This is the last time I work with that guy Ninguém quer ir lá acima Ninguém quer ir lá acima Mas um cameraman como você Clancy Você fica comigo O que foi aquilo? Você ouviu isso? Andre? O que é ele? Pois ninguém Andre onde estás? Como é que a gente o perdeu ali de vista? Onde é a cena? Aqui não está nem Já vi que aqui não está Ouvi O que é ele? 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 Passagem secreta, maluco Ok, novo negócio O que é ele? O que é ele? E vamos! Eu quero dizer, f*** esta cena Então já estás a acertar? Não está a dizer que isto... Ah... O que é menino? Achas que ele foi por aqui? Mas parece que ele tinha ido lá para cima Se calhar, não sei Está bonito, está Mais para baixo Aí, Dredd, a sério Você primeiro Precisa de uma boa foto de hero Dei uma boa foto de me Chegar na carreira Então... Você primeiro Eu vou, vá, tchau Filme-te a descer daqui És um marica Também não estou a gostar muito disto O que é isso? Não vejo nada, meu Espera aí, men Você viu um c***, men Oh, f*** Oh, f*** Ele está aqui a olhar para a parede Oh, man, este caso não está bem Desce daí, se faz favor Tu não vais descer, né? Vais ficar aí Oh, man, a sério? André? Oh, boy André? O que é que tu estás aí a fazer, mano? Ai, 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 ai Caraca O que é que está a morrer? Ai, shhh Esquece, maluco Quem está aqui? Está aqui outro, man Ai que a p*** manos Como é que estava ali espetado de uma cena, maluco? Está aqui um bilhete? O bilhete estava aqui já? Eu esmagarei nas pedras DREAD Eu não sei se vai já aqui agora Se vai lá acima primeiro Se vai lá acima primeiro O que é que vocês acham? Come on O que é que eu faço? Eu acho que vou lá acima primeiro porque Olha, nem sei mano, nem sei Nem sei Achei que falta ali uma chave ali para o armário da cozinha e falta um fusível Vamos lá Ai ai, a fa... Não sei com a cabeça ou não O mano 15, o katano É isto? Stairs? Escadas Há aqui umas escadas por cima Possivelmente é Possivelmente também não ligam Porque não temos o Isto não consumina O que é isto? Isto abre aqui Oito Para Mas lá estou para aquela passagem secreta Olha Um dedo do manequim Para o que é que era porcaria De um dedo do manequim Essa parte ainda não cheguei lá Como é que nós vemos o nosso inventário É assim Parte de mão do manequim Feito de celuloide Não, não sei Não estou a ver Para que é que vamos usar isso agora Vamos procurar ali E descobrir pistas Onde os outros malucos desapareceram O Andrés O cara ainda vai estar ali no chão Oh sei lá Tio outro Nem ficou a descer Ele aqui já não está não Ele aqui já não está E agora malucos Olha uma chave Chave porta dos fundos Ok O que é que é que não está Tá for a buzzar já a não Ah A TV não ainda dá Para ir por aqui Olha aí Oxete Não há a escada malucos Não consigo ver nada Não tenho a escada para descer Por esta não estava à espera Bem vamos lá à porta dos fundos Oi Dread Passou-lhe qualquer cena Oh man Como é que se apaga a luz Eu acho que nem dá para apagar a luz Ai passou aqui uma cena Oh my God Passou uma cena e deixei de ouvir Ele veio daqui Oh boy E foi para aqui Oi Ben Oi Oi O que é que se está a passar Zé O que é que se está a passar Ok porta dos fundos vamos lá experimentar Porta dos fundos não É a mesma Isto está tudo derrubado isto não estava assim Quais passou por aqui Caralho Que asistei Filho da mãe Puta do manequim man Ai minha mãe que ia metendo aqui um ataque cardíaco agora Vocês estão a gozar comigo Foda-se Manequim do caralho Isto me matando de susto Isto vai dar aonde? Isto vai dar lá fora Será? Paz a paz Quem é que se está a rir? Puxa Bem-vindo à família Filho Voltei aqui à cena do cameraman outra vez Como é que estou a filmar agora? Está na cabeça não? Este cara veio me ajudar Vá lá Não é tão pussy assim Oh shit Estás f*** Ai um zé qualquer Acabou a partir Oh boy Não és nada bonita What the f*** Acabou? A família está esperando você Início de 2017 Abra a porta para o programa De embaixadores de Resident Evil Manos Brutal Foi só um cheirinho É mesmo Boa aqui para a minha secção do Let's Play Mateca E digo-vos já Deu para borrar a cuequinha Muito bacana Espero que tenha gostado Deixem o like para apoiar o canal Grande abraço Hasta Até a próxima Até a próxima Tchau Tchau